Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Van Halen, um jogo muito bonito de mundo aberto, a gente já recém pegou a adaga do assassino, na verdade a gente não pegou, foi dado de presente pra gente, ali no pulso dela vocês podem ver aquela parte dourada, é a adaga, que eu tô lá com o problema, e vamos continuar com a nossa missão então, nós temos que roubar os suprimentos de... é, como é que é o nome do cara mesmo? Não sei falar isso aí, muito complicado pra mim, ó vamos lá pegar esse cara, isso aí, nossa capitã, vambora, Guerreiros, Dranger, quando estava fora, longe dessas praias congeladas, pensando se voltaria a ver minha casa, fiquei com medo, medo de não voltar a tempo de ver o fim do Quiótime Ah, tá aí ó, o nome do cara é Quiótime Gente, ele se exagerou no vocabulário, caramba Ah, deve ter alguma coisa escondida Deixa eu ver Hoje tomamos Notfall de Quiótime, essa noite o coração dele vai bater com preocupação, amanhã vai explodir de temor, ele vai forar a ajuda dos deuses, mas eles não vão escutar, e logo o clã do corvo vai cear sobre os mortos É, você conhece as ilhas melhor, Marca de Lula, nos lidere a vitória Leva a gente até lá, mas você precisa nos liderar Olha, não sei porque quando chama Marca de Lula fica arrepiado, vai entender, né Estirbion não confiou nossas vidas ao destino Ele não tinha razão a temer, juntos somos invencíveis Tô achando que alguém vai morrer Será que eu vou ter um barco maior ainda, pra navegar pra fora desses lugares aqui? Não tô me fazendo essa pergunta porque eu realmente não sei, não sei como é que pode funcionar Tá, eu acho que eu tô chegando, vamos... Será que eu reduzo a velocidade? Vamos deixar chegar nos 100 metros Tá Já tá uma porrada aí, hein? Os 10 mortos tomam Notfall, pro Odin Arrasem o lugar, incendiem e saqueiem Que aqueles leais aqui, Otip, sentam nosso aço, Sheridan É a nossa espalimento, vamos destruir! Não, é como o Lobinho É, 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 tô queimando, tô queimando, tô queimando, tô queimando, tô queimando, tô queimando, tô queimando Eu não acredito que eu morri pro fogo Não acredita, viu? Então tá Vamos pra incursão de novo, né Na última deu bem errado Preciso tomar cuidado por aqui Preciso tomar cuidado por aqui Saquei, Otip! Os corpos tomam Notfall, pro Odin Arrasem o lugar, incendiem e saqueiem Que aqueles leais aqui, Otip, sentam nosso aço, Sheridan Nossa! Rola! Protejam a retaguarda Junto, certo? Eita, de novo peguei pouco Eita, de novo peguei pouco Quente demais Bom demais Opa! Tem coisa aqui dentro, em algum lugar Agora que fez uma execução, não deu pra ver a execução Legal Legal A roça com alimentos, vamos destruir! Opa, mais coisa aqui Runa de armadura, mas esse é bom Tem alguma coisa marcada aqui O que será que deu ali? A rola de foguete Como assim? Vai, 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 vai Tá bem perto, vamos, sobe! Hã? Como assim? Não entendi Não entendi Corre! Corre! Salve, clã do corvo! Escolheram um caminho sangrento Quem é você, Gestra? Diga seu nome Conheço esse rosto Se reuniu com seu pai há pouco tempo De fato Sou o Guthorn Tio do rei Harald, do norte Falo em nome do meu sobrinho Quando necessário Essas terras não são do rei Harald Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar Você pode perguntar a ele Senhor Obrigado, Tio Você é Sigurd do plano corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjorn Sou E você está pisando nas terras dele, rei Harald Terras que reivindicamos com sangue e aço Estou vendo e respeito isso Pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar A pedido do seu pai Logo astuto Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio Com meus guerreiros O clã do corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve E resolver essa rivalidade É uma boa notícia, Ivan O rei errante vai melhorar nossa sorte É, a gente tem uma causa em comum, né? Qualquer homem que deseja ver o fim de Kyoteve é meu aliado Agradecemos, rei Harald Sua confiança em mim será retribuída Essa disputa é antiga, rei Harald Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque Entendo Isso é uma questão de honra? É Há muitos invernos, Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente Eu entendo E ao Sigurd vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros Quando a vitória for sua, Sigurd Me encontre em Aurekstad e vamos comemorar juntos Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do Fiordia Nordeste daqui Você vem com a gente? Só um momento Comande nosso Dracar Eivor Encontre a gente lá E vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses Irmão Esperei anos demais por esse dia Quando Kyoteve estiver diante de nós Deixe-o dar o golpe final O golpe final será seu Eivor Você merece Olha o assassino ali, olha Olha que interessante Eivor Nos deu uma mão Harold é generoso com suas tropas Mais do que eu seria Não consigo entender o jogo dele Ou é um jovem idiota Ou enganosamente sábio Seja qual for seu motivo Tenho a sensação de que essa guerra vai acabar Então tá né Essa guerra entre os assassinos Já vem se espalhando por muito tempo Só que até agora não envolveu a história deles em si Equipe, pontos de batalha no menu habilidade Tá, eu não quero equipar os pontos ainda Já tem muito o que fazer Terrible despertar pra concluir Agora Sem medo ali Vamos lá dar uma olhada Olha com o Sigurd Os assassinos Ué Ele tá acima de mim, é? Eivor, você perdeu O primeiro acampamento do Kjotv Derreteu como de gelo de primavera quando chegamos Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos E estamos prontos para lutar As forças do Rei Harald estão posicionadas É só dar a ordem Sim, mas antes do ataque, tem um pedido Diga Que Eivor possa desafiar Kjotv nos portões da fortaleza Uma batalha até a morte Em um combate individual É... É isso que você quer? Kjotv roubou toda a honra e dignidade do meu pai Vou recuperá-las Nossa, vai ser bem arriscado Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir E se Kjotv morrer antes da batalha começar Melhor ainda pra nós Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skull e cortar a corda do destino de Kjotv Muito bem, guerreira de língua afiada Que a gente viva pra ouvir a canção dessa saga Eivor Eivor, uma coisa Bassem Raitan Essa disputa não é de vocês Mas estão participando mesmo assim Acho isso estranho Você acha estranho porque está errada Nosso clã, os ocultos Luta contra a ordem de Kjotv Há séculos Vieram de Miklgard só pra matar Kjotv? Viemos Ou melhor, viemos para Raitan poder matá-lo Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses A reputação do Kjotv é tão grande assim lá fora? Agora Agora as coisas começaram a se encaixar Meio que um clã rival do nosso Raitan Não quero desrespeitar você nem os ocultos Mas Kjotv já é meu A honra da minha família está em jogo Eu entendo Tudo que importa é que Kjotv morra hoje Nisso nós concordamos Que o Kjotv Agora essas coisas começaram a se encaixar dos assassinos E até agora isso não tinha acontecido Vieram de Kjotv 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 Sisqueira pelos meus muros como um gatuno. Me enfrente agora. A luta é minha, Kjotvi. Tigran só veio ver eu alimentar meu corvo com as suas entranhas. Orei só isso. De novo. Avor marca de novo, aparece para tentar me enfrentar. Essa é a vergonha do meu pai. Hoje recupero a honra que ele perdeu. Proponho o Hongen. Aqui, contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Vai ser na mão? Na porradaria? Vou te matar. Você destruiu minha vida, vou sair para a sua. Você é fraca, igualzinho ao seu pai. Você dança melhor do que luta. Ai, caramba. O que é isso? Não pode evitar sua morte. Venha, aceite seu destino. Como assim? Levante-se, Ivor. Era para me perder, né? Não é seu dia de morrer. Opa. Debata-se, Verme. Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Kjotvi. O pai de todos está assistindo. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne para os meus lobos. Apenas por uma vez. Nossa, o ataque dele pegou depois. Coloque, Coloque! Vem dois ataques. Ele está perdendo. Tem um puleiro para cada corpo. Seguem. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. O cara é forte, hein? Nossa, os ataques não surtem muito efeito nele. Vem, vem que ele já está exausto. Você vai apodrecer! Ah, agora ele corre para fazer o ataque, beleza. Já peguei. Que isso? Nossa! É, deu ruim para o cara, hein? Hehehehe, oita! Truque sujo, marca de louco! Você é filha do seu pai mesmo! Vem! Vem que eu vou te bloquear! Quê? Ai! Essa doeu! Vou arrancar seu coração! Caramba, não estou conseguindo prever os ataques dele. Ah! De novo! É, cara chato! Ah! Caramba! Uh! Você foi quase! Sai! Vai! Toma! Não! Não! ubscribe de poesٍmin e! Levante, Eivor. Me acorde. Odin? Odin? O que você quer de mim? Ganhou o seu prêmio, Marca de Lobo. A glória da minha morte. Ué? Tudo por isso? Seu pai covarde e o sacrifício vazio dele. Olha ali. O preço dessa guerra, Marca de Lobo. A safra de três gerações dizimadas. Seus nomes desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido. Caramba. Eu lutei assim, com tanto esforço, para sobreviver, pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só a escuridão. Clã do Corvo. Suas vidas estão perdidas. Avançam, se desejam, para dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gorm. A dívida foi paga. Abra os portões e nós poupamos sua vida. Afunde na merda, Marca de Lobo. Arqueiros, mirar! Corvos! Sem piedade! Vamos detonar com a fortaleza. Vamos detonar com a fortaleza. A salta cheia. Opa, errei o caminho do portão. Opa, errei o caminho do portão. Tchê, como é que eu chego no portão? Ah, acho que é ali. Concentração em guarda! Opa! 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 Vamo! Esse eu já não sei. Opa, aqui tem coisas diferentes pra pegar, quer abrir a porta? Não, tem que achar outra entrada. Deve dar a porta pra baixo de trás, como sempre. Vê... Por cima? Não... Não... Não sei lá que deve ser entrar dentro. Tá bom, fica pra depois. Você é Jodin! Caraca! Vem, Grandão! Vem, vem, vem! Vem, vem! Como é que eu vou invadir aqui o outro? Ah, por ali. Vem, Grandão! Não revelem o jogo! Cortem as cabeças e derramem sangue! Os cobardes escondem atrás de mais muros! Avante! Vem, Grandão! E fugiu. Vem! 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 Ah! Vem! Ah! Vem! Ninguém sobrevive! Vem! Primeiro de ferro, mais 11. Cada arma tem sua finalização, pelo visto. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa interessante. Riquezas coletadas. Bem bom. Tem um guerreiro aqui? É meu! Levanta! Fiquem com ele! Quase lá! E eu arranquei uma cabeça. Você vai pagar! Ui, que susto que eu tomei! Vamos acabar com isso. Onde é que eu tenho que ir ali? Pulem esse muro! E derrubem o portão! Essa busca inútil por vingança te tornou previsível! Você é só uma sombra do seu pai, Gorg! Fraco e burro! E você vai embora daqui como cinzas ao vento! Já detonei com metade dos teus homens? Tá falando o quê? Sobe! Lá vai o covarde, Gorg! O pai dele morreu duas vezes hoje. Fortaleza e Gorg! Eivor! Já ganhamos! Deixa o covarde fugir! Eivor! O calor da batalha corre em minhas veias! Os escaldos vão cantar sobre essa noite! Vencemos hoje, mas Gorg não escapou! Ele fugiu para o norte, território do rei Harald! Deixem o leitãozinho correr para onde quiser! O pai dele morreu! Seu clã não existe mais! Somos os donos de Higjafilk! Um filhote sem lentes pode se tornar um lobo perigoso! É verdade! Tem que sempre cuidar dos outros, né? Se não, ele pode ficar ainda mais forte que a gente! Aproveite a sua vitória! Amanhã nós vamos com o mundo! Tem razão, irmão! Você sempre tem razão! Guthor! Conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei! Já mandei o recado, Sigurd! Ficará mais do que satisfeito! E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Aldin e em Aurakstad! Diga que estaremos lá! Ensanguentados e cantando canções de glória! Tchau! 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 Tchau!